Nós recebemos a equipe do Vale dos Dinossauros na segunda-feira. Eles conseguiram antecipar a montagem, estão finalizando hoje. Então antecipamos a inauguração oficial, será na quinta-feira, às 18h, aqui na Praça Central, onde vai ser ligada a iluminação deles, vai ser um evento bem lindo. Bom, secretário, como que vai funcionar após essa abertura, essa permanência do Vale dos Dinossauros aqui em Alto Gás? Amanhã, a partir das 18h, vai fazer a inauguração oficial, depois eles vão estar todos os dias aqui na praça, vão estar ligados das 17h às 22h, até às 10h da noite, vai estar ligado aqui para a população vir e conferir. Durante a semana tem uma programação também escolar, já foi definida com as escolas. Bom, secretário, outro assunto importante vale a gente destacar, para a população que viu prestigiar, ter todo o cuidado com todo esse material, respeitar os limites aqui que estão impostos na praça. Isso, esse aqui é de uma empresa particular. Essa noite nós já tivemos problema aí, já vieram o pessoal querendo pinchar, estragar. A gente pede respeito, né? A gente está trabalhando para a população, trazendo uma novidade. Então, se cada um fizer a sua parte, colaborar, no final dá tudo certo e teremos mais novidades. Bom, e isso faz parte do Dia das Crianças, que a secretaria já preparou toda uma programação que se encerra no dia 8. E isso, inicia amanhã, até esse Vale dos Dinossauros é uma emenda parlamentar do deputado Nininho, que tem apoiado muito o nosso município e vem com mais essa novidade aí para a gente. E daí no dia 8, aqui na praça mesmo, a gente vai ter todo o evento do Dia das Crianças, com pula-pula, camelástica, brinquedos escorrega, e daí picolé e as outras coisas que a secretaria está preparando aí. Bom, e para a gente fechar o convite, então, né, mais uma vez para a população estar participando. E isso, amanhã, na quinta-feira, a partir das 18 horas, estaremos aqui na Praça Central, abertura oficial do Vale dos Dinossauros. É um evento único aqui no nosso município, é uma novidade, não só para crianças, papais, mamães, vovós, está todo mundo convidado a vir aqui prestigiar esse lindo evento.